Seja muito bem-vindo, eu sou o Sandilex e hoje eu vou falar da cerveja Budweiser. Eu já falei uma vez aqui no canal da cerveja Budweiser, eu contei a história dela, foi uma apresentação e agora eu vou refazer esse vídeo e mostrar novamente os detalhes da cerveja Budweiser. Está aqui no card, é a primeira vez que eu falei dela e nós vamos falar de novo agora. Então vamos à história da Budweiser, ela que começou há mais de 140 anos atrás, na verdade em 1876, lá na cidade de St. Louis, lá nos Estados Unidos. Esse nome aqui, Budweiser, ele fez uma homenagem a uma cidade que fica lá na Europa, próximo lá à Hungria. Lá já existe uma cerveja muito antiga com esse mesmo nome, então já deu rolo isso aí. Foi parado até nos tribunais, né? Então chegaram a um acordo em que o nome Budweiser pode ser usado na maioria dos países, porém no país aonde a Budweiser lá é mais conhecida, a antiga, ela tem que usar só o nome Bud, ela não pode usar o seu nome original e a outra lá que usa o nome Budweiser. Eu vou passar aqui a imagem dela para você saber qual que é a cerveja original com esse nome. Então a fabricante da cerveja Budweiser é a Anhauser-Busch, que hoje ela faz parte do conglomerado da Ambev, que é a Interbrew, a Ambev e a Anhauser-Busch. Elas juntas formam a maior cervejaria do mundo, que é conhecida como Ambev. Então vamos falar um pouco aí sobre o marketing da Budweiser. Mas ela é um dos mais presentes no mundo, está sempre presente em shows, eventos, corridas, né? Espetáculos, enfim, a Budweiser sabe muito bem vender sua marca e além de ela ser bem saborosa, ela é muito conhecida também por essa marca, tá galera? Então ela é muito famosa na Ásia, na Europa, nas Américas e graças ao seu sabor que é muito bom, mas também muita parte disso vai no marketing. Ela está aqui no Brasil desde 2011, quando começou a sua fabricação lá na fábrica, lá em Jacareí, em São Paulo, né? E foi a primeira fabricação da Budweiser em 2011. Vamos falar agora dos ingredientes que tem aqui na Budweiser. Ela tem a água, o malte, né? Tem também arroz, talvez em torno dos 20%, tem o lúpulo e também, é claro, a levedura na fermentação que recebe as lascas de beetwood. O que é beetwood, galera? É madeira faia, é uma madeira original lá das Américas, né? E vão pequenas lascas dela lá naquele tonel, naquele gigante tonel, para dar um toque de sabor para a Budweiser, então ela tem 5% de álcool, ela deve ser consumida entre 2 e 4 graus Celsius, e o seu IBU não é informado, eu acredito que deve ser aí em torno de 9, então chega de tanto o papo e vamos à degustação da cerveja Budweiser. Aquela tampinha aqui vai para a coleção. Vamos aqui fazer o serviço. Aqui está a espuma dela, não é das mais espumadas aí que eu vi, né, pessoal? Poucas boras, uma cor aí, um dourado bem clarinho, né? O aroma de malte, tá? Que é o aroma de massa de pão, né? O famoso, a massa de pastel. Esse aroma é o tradicional da Standard American Lager. Então vamos agora à prova, vamos degustar. Ela é muito suave, galera, muito suave. A nossa Budweiser, ela é muito suave. O sabor dela fica ali, levemente maltado, tá? Você não percebe praticamente nada de lúpulo aqui, né? Então não tem, assim, muita coisa a acrescentar, não. Mas é uma cerveja boa para ser uma cerveja de massa. Ela é uma cerveja muito boa. Você não vai comparar ela também com uma cerveja artesanal, mas se comparar ela com a cerveja de massa, ela está, sim, numa qualidade muito boa. E a espuma dela não é uma espuma muito densa, tá? Desaparece muito rápido. Bom, eu espero que você tenha gostado aí dessa avaliação aqui da cerveja Budweiser. Fica à vontade para conhecer mais trabalhos aqui do canal. Tamo junto, galera. Valeu, falou. Falou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.